Hoje o vídeo é de playlist Opa, tudo bom? O primeiro vídeo de playlist que eu fiz aqui no canal foi uma tag de 20 músicas e foi bem legal, vocês curtiram Então eu voltei para fazer mais um vídeo de playlist e hoje é o vídeo da minha playlist gringa Vou mostrar as músicas gringas que eu mais escuto, que sempre estão no meu snap Que com certeza várias dessas músicas eu já cantei lá no snap, já dublei e tal Então se você não me segue no snap vai estar aqui embaixo Então hoje eu vou mostrar as minhas músicas lindas favoritas para vocês Ah, todas as minhas músicas que eu vou mostrar aqui estão em uma playlist lá no Spotify Então eu vou deixar também a minha playlist no Spotify aqui embaixo se você quiser escutar Se você quiser ver o nome de todas as músicas vai lá e escuta a minha playlist no Spotify Que vai estar tudo lá Então bora ver as músicas A primeira música que eu vou mostrar para vocês é meio antiguinha, mas eu sempre escuto Sempre está na minha playlist, no meu snap Eu sempre estou cantando essa música que é da Pia Mia, Touch Próxima música, quando eu escuto eu já fico assim ó Não consigo ficar parada É da Kiara Gold Próxima música é pesada The Chainsmokers Don't Let Me Down Meu Deus, eu amo essa música Essa é da Sia Olha, se tem uma pessoa que eu escuto é a Sia Só tem música boa Ó, já começa a sombrinha aqui ó Próxima música A primeira vez que eu vi o clipe eu não curti muito, nem mudei nada Depois ela ficou na minha cabeça e eu canto direto essa música, eu adoro Próxima Alessia Cara Cara, Alessia Cara Não sei, mas é muito boa essa música Wild Things Escuta, sério, bota na tua playlist que tu vai escutar essa música todo dia, minha filha Próxima música é da Daya Essa música aí é daquelas que ó Eu me basto, não preciso de ninguém Sou uma mulher confiante, sou uma mulher que eu não preciso, sabe? Entendeu? Se liga hein Nessa mesma vibe de sou uma mulher segura, não preciso de ninguém, me respeita, meu filho Tem a Meghan Trainor com No Essa música, sério Agora Só uma pausa pra eu explicar Nick Jonas cantando Muso da minha vida Meu Deus Próxima música É uma das melhores batidas Assim ó Sério Pra botar em... Sério, essa música tem uma das melhores batidas de todas dessa playlist Então foi isso Foram essas as minhas músicas Essa minha playlist Ó, tem muito mais música Tem... Nossa Eu escuto música o dia inteiro, né? Se vocês quiserem outras playlists, outras músicas, outro estilo Deixa aqui embaixo Que eu posso fazer Quem sabe eu faço Minha playlist no Spotify vai estar aqui embaixo Se você quiser seguir, se você quiser escutar essa playlist Sei lá, vai estar aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Quem sabe mais uma playlist Não sei Beijo E tchau